Caríssimos alunos, caríssimas alunas, a Coordenação de História do Terceiro Ano do Ensino Médio na sua base comum iniciará agora o nosso primeiro objeto do conhecimento do terceiro trimestre deste ano, o Brasil de 1964 até 1985. Esta é a nossa primeira aula de seis previstas nesta semana 27, que vai de 26 e termina no dia 30 de julho de 2021. Passamos então aqui para o planejamento do nosso terceiro trimestre letivo. Vemos aqui no nosso cronograma, estamos aqui na semana 27, iniciando agora o terceiro trimestre, nesta semana aqui. Vamos então, nesta semana 27, falar sobre o Brasil de 1964 até 1985. Pelo nosso planejamento, falaremos sobre este objeto do conhecimento também nas semanas 28 e 29. Lembrando que na semana 29, nós teremos com relação à base comum, a nossa A6, primeira parte, no dia 14 de agosto, que é um sábado. Na semana 30, nós iniciaremos o objeto do conhecimento, a crise da ordem bipolar, e teremos, na nossa base comum, a nossa A6, segunda parte, no dia 21 de agosto, um outro sábado. Pernalheceremos neste objeto do conhecimento na semana 31 e na semana 32. Esse objeto do conhecimento se encerrará no nosso planejamento na semana número 33. A semana 34, por enquanto, não tem aulas previstas. Estará dedicada, por enquanto, à avaliação número 7, A7, da base comum. Nas semanas 35, 36 e 37, falaremos, então, sobre o último objeto do conhecimento do nosso planejamento, que é o Brasil na contemporaneidade. A semana 38, por enquanto, está sem aulas previstas e existe a avaliação número 8, A8, dos itinerários formativos, das carreiras militares, o Camil, e das carreiras universitárias, o Caune. Semanas 39, 40 e 41, nós retornaremos ao nosso objeto do conhecimento, o Brasil na contemporaneidade. Sendo que, na semana 41, nós temos a A9, na sua primeira parte, no dia 6 de novembro, num sábado. A semana 42, que encerrará o ano letivo, também com o assunto Brasil na contemporaneidade. Com a segunda parte da nossa A9, no dia 13 de novembro, também num sábado. Vejamos qual é o roteiro geral deste objeto do conhecimento. Falaremos, então, sobre o período, que é retratado atualmente de forma muito ideológica, buscar uma análise historicamente mais responsável sobre a conjuntura do período 1964 a 1985. As características gerais dos governos militares no período. As disposições dos atos adicionais de número 1 até o número 5. O governo, os governos Geisel e Figueiredo e a abertura lenta, gradual e segura. O endurecimento do regime militar como resposta às manifestações estudantis e à luta armada. O período das diretas já, a eleição indireta de Tancredo Neves, sua morte e a ascensão de José Sarney à presidência. Passamos agora, então, para as fontes de consulta deste objeto do conhecimento. Primeiramente, a nossa fonte de consulta básica, o nosso livro-texto, no capítulo 52, Governos Militares, que vai da página 773 à página 792. Passamos agora, agora, algumas fontes de consulta opcionais. Que temos, primeiramente, o documentário O Golpe Militar de 31 de Março de 1964, que está disponível no YouTube. Temos, também, o Dia que Durou 21 Anos, um documentário completo, também no YouTube. E, o famoso documentário 1964, o Brasil Entre Armas e Livres, filme completo, também disponível no YouTube. Temos, também, fontes escritas, do famoso historiador Hélio Silva, em 1974, Golpe ou Contragolpe. O livro de um dos participantes opositores do regime, Fernando Gabeira, que é isso, companheiro. Lira Neto, famoso jornalista e que publicou várias biografias. Agora, Castelo, a marcha para a ditadura. Temos, também, Ideais Traídos, do general Silvio Frota. O livro que inspirou muitas ações de oposição ao regime no Brasil no exterior, Marighella, Minha Manual do Guerrilheiro Urbano. O livro do ex-pracinha, Jacó Gorender, que fala, ele, um opositor ao regime, e fala, desses opositores, combate nas trevas, a esquerda brasileira, das ilusões perdidas, a luta armada. Temos o general Hugo Abreu, o outro lado do poder. Jornalista Carlos Chagas, a ditadura militar e os golpes dentro do golpe, de 1964 a 1969. A história contada por jornais e jornalistas. Farol Alto sobre as diretas, 1969 e 1984. Temos, também, o livro de Roberto Campos, o famoso liberal do regime, A Lanterna na Popa. Temos, também, o livro de outro jornalista, que fala sobre esse período. Inclusive, ele, amigo pessoal do general Castelo Branco. Um caldeirão chamado 1964. Marco Antônio Vila, famoso historiador, que trabalha, também, em redes de telejornal. A ditadura brasileira, 1964. A democracia golpeada à esquerda e à direita. Temos a coleção da ditadura de Hélio Gaspari, baseada nos arquivos que lhes foram confiados, os arquivos de Ernesto Geiser. Temos dois livros do falecido Coronel Carlos Alberto Brilhante e Ustra, Rompendo o Silêncio, seu primeiro livro, falando, principalmente, sobre a atuação da Operação Baderantes, a UBAM, e o DOI-COD, e depois A Verdade Sufocada, que possui um blog, inclusive. E depois de Maria Celina de Araújo e Celso Castro, que comentamos, tiramos, nesta aula, vários trechos de sua obra, publicadas na FGV, Geisel, Ernesto Geisel. Livros sobre a guerrilha, particularmente a guerrilha do Araguaia, Hugo Estudas, A Lei da Selva, depois José Vargas Jiménez, que eu tive o privilégio de conhecer, Bacaba, e Araguaia, de um oficial da turma de 1987, da minha turma, falando sobre a guerrilha dia a dia. Obras de ficção baseadas em fatos, Joani Ventura, 1968, O Ano Que Não Terminou, O Que É Isso, Companheiro, baseado no livro homônimo, e Pra Frente Brasil. Documentários baseados em fatos, que foram citados anteriormente, O Dia Que Durou 21 Anos, e, em 1964, O Brasil Entre Armas e Livros. Vejamos agora, então, o roteiro da nossa aula número 1 de hoje. Roteiro da aula 1, nesta semana 27. O período é retratado atualmente de forma muito ideológica. Buscar uma análise historicamente mais responsável sobre a conjuntura do período de 1964 e 1985. Então, vejamos, então, esse assunto. O período é retratado atualmente de forma muito ideológica. Buscar uma análise historicamente mais responsável sobre a conjuntura do período de 1964 e 1985. Colocaremos, então, aqui, a visão do professor Celso Castro, diretor e pesquisador do CPDOC da Fundação Getúlio Vargas, o Centro de Pesquisa e Documentação da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. Por que é escolhido esse autor? Porque o professor Celso Castro, ele estuda as Forças Armadas desde o seu mestrado. Ele tem vários livros escritos sobre o nosso exército, em particular, e apresenta uma visão menos ideológica e mais factual, mais analista dos acontecimentos que envolveram os militares desde antes da proclamação da república. Ele coloca este título, o golpe de 1964 e a instauração do regime militar, que adotaremos, porque a fonte do que apresentaremos agora vem com esse título. Então, para que nós não modifiquemos a sua visão e o seu conteúdo, nós manteremos este título. Embora, na nossa aula, nós tenhamos outro título para esse movimento que ocorreu em 1964. Na madrugada do dia 31 de março de 1964, um golpe militar foi deflagrado contra o governo legalmente constituído de João Goulart. A falta de reação do governo e dos grupos que lhe davam apoio foi notável. Não se conseguiu articular os militares legalistas. Mas, vocês veem aqui no jornal O Globo, daquele período, ali do começo, vocês veem, fugiu Goulart e a democracia está sendo restabelecida. Foi empoçado Masili na presidência da república. Esse jornal é do dia 6 de abril, O Globo, do dia 6 de abril de 1964. E vocês podem notar, mais aqui embaixo, que o próprio jornal, O Globo coloca, ressurge a democracia. Visão desse veículo naquela época. Vejamos, então, aqui a notícia que foi dada no Rio de Janeiro, na quarta-feira, dia 1º de abril de 1964, pelo Globo, da fundação de Neomarim. Título, Ressurge a democracia. Vive a nação dias gloriosos, porque souberam unir-se todos os patriotas, independentemente de vinculações políticas, simpatias ou opinião sobre problemas isolados, para salvar o que é essencial, a democracia, a lei e a ordem. Graças à decisão e ao erorismo das forças armadas, o Brasil livrou-se do governo irresponsável, que insistia em arrastá-lo para rumos contrários à sua vocação e tradições. Poderemos, desde hoje, encarar o futuro confiantemente, certos, enfim, de que todos os nossos problemas terão soluções, pois os negócios públicos não mais serão geridos com má-fé, demagogia e insensatez. Salvos da comunização que celeremente se preparava, os brasileiros devem agradecer aos bravos militares que os protegeram de seus inimigos, atendendo aos anseios nacionais de paz, tranquilidade e progresso, impossibilitados, nos últimos tempos, pela ação subversiva orientada pelo Palácio do Planalto, as forças armadas chamaram a si a tarefa de restaurar a nação na integridade de seus direitos, livrando-a do amargo fim que lhe estava reservado pelos vermelhos que haviam envolvido o Executivo Federal. Mais uma vez, o povo brasileiro foi socorrido pela providência divina, que lhe permitiu superar a grave crise sem maiores sofrimentos e luto. sejamos dignos de tão grande favor. Deixo aqui, então, as palavras desse editorial com vários itens que foram colocados pelo lado que fez esse movimento e que tem aqui o respaldo de um jornal da época, jornal ex, que existe até hoje. Também fracassou uma greve geral proposta pelo Comando Geral dos Trabalhadores, CGT, em apoio ao governo. João Goulart, em busca de segurança, viajou no dia 1º de abril do Rio para Brasília e em seguida para Porto Alegre, onde Leonel Brizola tentava organizar a resistência com o apoio de oficiais legalistas a exemplo do que ocorrera em 1961. Apesar da insistência de Brizola, Jango desistiu de um confronto militar com os golpistas e seguiu para o exílio no Uruguai, de onde só retornaria ao Brasil para ser sepultado em 1976. Temos aqui, então, uma imagem do presidente João Goulart no exílio no Uruguai de 1967 a 1976. Foto que pertence ao acervo do Centro de Pesquisa e Documentação da Fundação Getúlio Vargas. Antes mesmo de Jango deixar o país, o presidente do Senado Auro de Moura Andrade já havia declarado vaga à presidência da República. O presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazilli, assumiu interimamente a presidência, conforme previsto na Constituição de 1946 e como já ocorrera em 1961, após a renúncia de Jânio Quadros. Vemos aqui nas imagens os dois personagens citados anteriormente, Auro de Moura Andrade e Ranieri Mazilli, que já tratamos na aula anterior. O poder real, no entanto, encontrava-se em mãos militares. No dia 2 de abril, foi organizado o autodenominado Comando Supremo da Revolução, composto por três membros, o brigadeiro Francisco de Assis Correia de Melo, da Aeronáutica, o vice-almirante Augusto Rademacher, da Marinha, e o general Arthur da Costa e Silva, representante do Exército e homem forte do Triunvirato. Essa junta permaneceria no poder por duas semanas. Vemos aqui os três militares mencionados. O general Arthur da Costa e Silva, do Exército, o vice-almirante Augusto Rademacher, da Marinha, e o brigadeiro Francisco de Assis Correia de Melo, da Aeronáutica. Nos primeiros dias após o golpe, uma violenta repressão atingiu os setores politicamente mais mobilizados à esquerda, no espectro político, como, por exemplo, o CGT, a União Nacional dos Estudantes, a UNE, as Ligas Camponesas e grupos católicos, como a Juventude Universitária Católica, JUC, e a Ação Popular, AP. Milhares de pessoas foram presas de modo irregular e a ocorrência de casos de tortura foi comum, especialmente no Nordeste. O líder comunista Gregório Bezerra, por exemplo, foi amarrado e arrastado pelas ruas do Recife. Então, temos aqui a imagem de Gregório Bezerra, líder pernambucano comunista, citado anteriormente. A Junta baixou um ato institucional, uma invenção do governo militar, que não estava prevista na Constituição de 1946, nem possuía fundamentação jurídica. Seu objetivo era justificar os atos de exceção que se seguiram. Ao longo do mês de abril de 1964, foram abertos centenas de inquéritos policiais militares, os IPN. Chefiados, em sua maioria, por coronéis, esses inquéritos tinham o objetivo de apurar atividades consideradas subversivas, termo esse que nós já vimos no próprio editorial do O Globo. Milhares de pessoas foram atingidas em seus direitos. Parlamentares tiveram seus mandatos caçados, cidadãos tiveram seus direitos políticos suspensos e funcionários públicos civis e militares foram demitidos ou aposentados. Entre os caçados, encontravam-se personagens que ocuparam posições de destaque na vida política nacional, como João Goulart, Jânio Quadros, Miguel Arraes, Leonel Brizola e Luiz Carlos Prestes. Vemos aqui o significado do verbo caçar, com dois S. revogar, anular ou invalidar os direitos políticos de alguém. Senador entra com processo para caçar mandato de ministro, por exemplo. Inutilizar ou tornar algo nulo, inválido. Invalidar, caçar direitos trabalhistas. Vemos aqui, então, a figura de Miguel Arraes, que foi advogado, economista e político. Era afiliado ao Partido Social Trabalhista, o PST, aliado do ex-presidente João Goulart, e exercia seu primeiro mandato como governador de Pernambuco, quando, no dia 1º de abril de 1964, foi deposto pelo Exército Brasileiro. Entretanto, o golpe militar foi saudado por importantes setores da sociedade brasileira. Grande parte do empresariado, da imprensa, dos proprietários rurais, da Igreja Católica, vários governadores de estados importantes, como Carlos Lacerda, da Guanabara, Magalhães Pinto, de Minas Gerais, e Ademar de Barros, de São Paulo, e amplos setores de classe média pediram e estimularam a intervenção militar, como forma de, por fim, a ameaça de esquerdização do governo e de controlar a crise econômica. Vemos aqui na imagem Ademar de Barros, nascido em 1901 em uma família produtora de café. Ademar de Barros foi prefeito de 1957 a 1961, governador de 1947 a 1951 e de 1963 a 1966 e candidato à presidência da República em 1955 e 1960. Prefeito governador do Estado de São Paulo. Nos anos 50, seus seguidores popularizaram o famigerado slogan rouba, mas faz. Ele é homenageado no nome do bairro da Zona Sul, Cidade Ademar, de Cidade de São Paulo. Morreu em Paris em 1969. O golpe também foi recebido como alívio pelo governo norte-americano, satisfeito de ver que o Brasil não seguia o mesmo caminho de Cuba, onde a guerrilha liderada por Fidel Castro havia conseguido tomar o poder. Os Estados Unidos acompanharam de perto a conspiração e o desenrolar dos acontecimentos, principalmente através de seu embaixador no Brasil, Lincoln Gordon, e do adido militar Vernon Walters, e haviam decidido, através da secreta Operação Brother Sun, dar apoio logístico aos militares golpistas, caso estes enfrentassem uma longa resistência por parte de forças leais a Jango. Vemos então aqui à esquerda o presidente Castelo Branco e à direita o embaixador Lincoln Gordon. Vemos aqui então à esquerda Vernon Walters, amigo pessoal de Castelo Branco, quando se conheceram na Segunda Guerra Mundial, onde Vernon Walters foi oficial de ligação com a FEB, e, na direita da imagem então, o presidente Castelo Branco. Vernon Walters escreveu um livro, Poderosos e Humildes, publicado pela Biblioteca do Exército Editora, onde, em um dos capítulos, ele conta seu conhecimento e sua amizade com o presidente Castelo Branco desde a Segunda Guerra Mundial. Os militares envolvidos no golpe de 1964 justificaram sua ação afirmando que o objetivo era restaurar a disciplina e a hierarquia nas forças armadas e deter a ameaça comunista que, segundo eles, pairava sobre o Brasil. Vemos que o editorial do jornal Globo fala sobre isso. Uma ideia fundamental para os golpistas era que a principal ameaça à ordem capitalista e à segurança do país não viria de fora, através de uma guerra tradicional contra exércitos estrangeiros. Ela viria de dentro do próprio país, através de brasileiros que atuariam como inimigos internos, para usar uma expressão da época. Esses inimigos internos procurariam implantar o comunismo no país pela via revolucionária, através da subversão da ordem existente, daí serem chamados pelos militares de subversivos. Lembrando que esse termo também está no editorial do Globo. Diversos exemplos internacionais, como as guerras revolucionárias ocorridas na Ásia, na África e principalmente em Cuba, serviam para reforçar esses temores. Essa visão de mundo estava na base da chamada doutrina de segurança nacional e das teorias de guerra antissubversiva ou antirevolucionária, ensinadas nas escolas superiores das forças armadas. Os militares que assumiram o poder em 1964 acreditavam que o regime democrático que vigorava no Brasil desde o fim da Segunda Guerra Mundial havia se mostrado incapaz de deter a ameaça comunista. Com o golpe, deu-se início à implantação de um regime político marcado pelo autoritarismo, isto é, um regime político que privilegiava a autoridade do Estado em relação às liberdades individuais e o poder executivo em detrimento dos poderes legislativo e judiciário. Já no início da Revolução ficou evidente uma característica que permaneceria durante todo o regime militar, o empenho em preservar a unidade por parte dos militares do poder, apesar da existência de conflitos internos nem sempre bem resolvidos. O medo de uma volta ao passado, isto é, à realidade política pré-golpe ou de uma ruptura no interior das forças armadas, estaria presente durante os 21 anos em que a instituição militar permaneceu no controle do poder político no Brasil. Mesmo desunidos internamente em muitos momentos, os militares demonstrariam um considerável grau de união sempre que vislumbravam alguma ameaça externa à revolução vinda da oposição política. A falta de resistência ao golpe de 1964 não deve ser vista como resultado da derrota diante de uma bem articulada conspiração militar. Foi clara a falta de organização e coordenação entre os militares golpistas. Mais do que uma conspiração única, centralizada e estruturada, a imagem mais fidedigna é a de ilhas de conspiração, com grupos unidos ideologicamente pela rejeição da política pré-1964, mas com baixo grau de articulação entre si. Não havia um projeto de governo bem definido, além da necessidade de se fazer uma limpeza nas instituições e recuperar a economia. O que diferenciava os militares golpistas era a avaliação da profundidade necessária à intervenção militar. Desde o início, havia uma nítida diferenciação entre, de um lado, militares que clamavam por medidas mais radicais contra a subversão e apoiavam uma permanência dos militares no poder por um longo período e, de outro lado, aqueles que se filiavam à tradição de intervenções militares moderadoras, lembrando o famoso poder moderador que a Constituição de 1824 dava ao Imperador do Brasil. Na política, como havia acontecido, por exemplo, em 1930, 1945 e 1954, seguidas de um rápido retorno do poder aos civis. Os mais radicais aglutinaram-se em torno do general Costa e Silva, os outros do general Humberto de Alencar Castelo Branco. Articulações bem-sucedidas na área militar de um grupo de oficiais pró-Castelo e o apoio dos principais líderes políticos civis favoráveis ao golpe foram decisivos para que, no dia 15 de abril de 1964, Castelo Branco assumisse a presidência da República, eleito dias antes por um congresso já bastante expurgado. O novo presidente assumiu o poder prometendo a retomada do crescimento econômico e do retorno do país à normalidade democrática. Isso, no entanto, só ocorreria 21 anos mais tarde. É por isso que 1964 representa um marco e uma novidade na história política do Brasil. diferentemente do que ocorreu em outras ocasiões, desta vez, militares não apenas deram golpe de estado, como permaneceram no poder. Antes de passarmos à conclusão desta aula, lembremos que nós transcrevemos o que se encontra no site da Fundação Getúlio Vargas a partir do que foi escrito pelo doutor Celso de Castro. Vamos lembrar também que várias interpretações são dadas a esse período. Lembremos que se fala muito sobre esse tema e que ele é bastante controverso na história do país, como foram controversos outros episódios ao longo de nossa história. então faz-se necessário que cada um estude à luz dos fatos dos acontecimentos e do contexto dessa época para que realmente se possa chegar a uma conclusão mais próxima da realidade. A ruptura social em qualquer país do mundo causa interpretações de vários lados. Além disso, as ações perpetradas durante esses períodos de exceção não seguirão uma lógica semelhante aos períodos de estabilidade social, política, econômica, dentre outros. Portanto, a análise dos acontecimentos iniciados no dia 31 de março de 1964 continuarão a ser avaliados e reavaliados, significados e ressignificados, particularmente porque vários de seus participantes ainda vivem. Caríssimos alunos e alunas, concluímos aqui, então, a nossa primeira aula do terceiro trimestre desse ano com o objeto do conhecimento do Brasil de 1964 até 1985. essa é a primeira de seis aulas previstas nessa semana 27. As dúvidas que tiverem, já temos um fórum aberto no ambiente virtual de aprendizagem, coloquem-nas lá. Até a próxima aula.